Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto com mais um vídeo de Last Day, galera, da nossa conta, começando do 03, galera, hoje a gente vai falar aqui da recicladora, tá? Eu não vou dar 100% da dica nesse vídeo, porque aí na postila Last Day, inclusive tem link na descrição e também no canal já tem vídeos falando dela, de tudo, nesse vídeo aqui, galera, eu vou falar do que que eu estou fazendo nela nesta conta. E meu personagem já está com sede, deixa eu beber uma água aqui, porque meu Deus do céu, ele já começou com sede, então, resumindo, a recicladora, ela pega um item e te dá outro, né, se a gente clica nesses três listrinhos ali, a gente tem os leves das armas, das roupas, na verdade, né, você vai colocando roupa gasta ali e vai te dando outros itens, tem armas brancas, outros, mecânica, eletrônicos e armas, tá? Mas o que a gente usa mesmo é eletrônicos e armas, tá? Aquelas outras paradinhas ali, a mecânica está às vezes assim, às vezes não, mas nem sempre você vai usar, né? Por quê? Porque a recicladora é uma só e a gente vai chegar ao ponto que a gente vai reciclar muita pilha e não vai dar tempo de tirar pra outra coisa e a gente não vai ter tempo pra tirar pra outra coisa e vai precisar de parar de reciclar eletrônicos pra reciclar armas, porque a gente precisa pegar peças de armas e projetos de armas, então, no começo a gente vai focar só nisso, tá? Então, nem vou bagunçar a mente de vocês falando das outras, lembrando que no canal tem vídeo falando dela completa. Então, o eletrônico, vocês podem ver que o eletrônico está level 28, o que é que eu estou fazendo? Estamos evoluindo a bancada eletrônica, uso muito lanterna e relógio, então, na verdade, esses itens aqui, ó, o que eu vi eu trago pra base, eu vi eu trago, né, nessa conta. Então, eu usei bastante o relógio ali pra estar evoluindo, né, e lanterna, que são os itens que vão dar menos coisa, porque ali na terceira casinha, ó, 2% de chance pra me dar alguma coisa. Muita gente coloca aqui pra reciclar e vê ali embaixo os três itens que você vai ganhar e acaba de reciclar o negócio e não ganha nada ou ganha só o primeiro, no caso ali a sucata e acha que o jogo tá errado, que tá bugado, que a bancada não tá funcionando, não é isso, tá? Vamos lá, galera, eu coloquei o relógio ali pra reciclar, tá ali levando 30 minutos pra reciclar, eu tenho 67% de chance de vir sucata, então, não é 100%, não é toda vez que vai vir, então, ele pode concluir aquilo ali e não vir sucata, só que começa 67%, é um número alto, é um item fraco, então, quase sempre tá vindo a sucata ali, eu não lembro agora quantos que vem, mas vem mais de um, né? A gente passa pro parafuso, o parafuso é só 10% de chance de vir, é muito pouco, então, nem sempre vai vir, você pode reciclar aí 10 relógio e só vir o parafuso ali 3x, 4x, entendeu? E o terceiro ali é o cobre 2% de chance, quase nunca vai vir aquele cobre ali reciclando relógio, tá? Então, você tem que olhar pela porcentagem e a lanterna aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Só mudou ali o cobre com alumínio. Então, eu uso eles, como eles dão ítens muito bons, eu uso eles pra evoluir minha bancada, porque acima do level 30 já começa a vir coisa boa, tá? Eu reciclei também celular, por quê? Celular e pendrive, né? Por quê? Pra me pegar circuito, né? Então, aqui ele vai me dar plástico, que quase sempre vem quando eu reciclar celular, né? O material eletrônico também, eu reciclei celular pra me pegar material eletrônico 7%, de vez em quando vem, e o circuito quase nunca vem, mas mesmo sendo 2% sendo baixo, eu acho que eu consegui dois circuitos reciclando não sei quanto celular nessa conta, não lembro ao certo, né? Então, o celular é um item bom, né? Porque ele vai vir circuito e vai vir os 3 itens ali bons. E o que que acontece ali? Quando eu vou evoluir na minha recicladora, ela tá no level 28, né? Quando eu evoluo ela mais, aquelas porcentagens ali embaixo, elas aumentam. Então, quanto mais alto tiver sua recicladora, mais alta é a chance de vir, porque mais alto vai ser aquela porcentagem que está aparecendo ali embaixo, né? Por isso que tem itens que você vai ter que reciclar só quando ela tiver top, né? Que é o caso desses dois aqui, eu falei reciclar celular porque eu queria pegar os itens ali. O pendrive também, ele vai me dar ali plástico e circuito, né? E temos a pilha, né? A pilha eu estou juntando, ó, você leva o 28, ela dá 10% de chance de vir cobre. Eu não lembro qual que é o máximo daquela porcentagem ali, na minha conta principal já tá, mas você tem que deixar pra reciclar a pilha, no mínimo, no mínimo, eu tô levando uma porrada aqui de comida. No mínimo, galera, no level... Deixa eu comer a cenoura aqui, ó. No mínimo, no level 30, tá? Que eu recomendo. Se puder deixar mais, eu no level 30 aqui, eu vou pensar se eu vou usar a pilha. Talvez eu tente deixar ela lá no level 35, 40, pra mim começar pra esses 10% ali ser maior. Então eu vou ter mais chance de vir cobre, tá? Porque o cobre é a pilha e a recicladora vai ser a sua maior fonte de cobre, tá? Você tá transformando em aço e fazer itens que tem pé de aço e fazer paredes level 4, né? Então, se viu pilha, viu uma pilha, onde que for, traga pra sua base, tá? Traga e coloca aqui. Tem alguns outros itens aí que vai dar cobre e aço, mas, igual eu falei, eu estou falando os itens principais e é os itens que eu estou focando no momento aí na recicladora, como a série ia mostrar o que eu tô fazendo nessa conta. Então é isso que eu tô no momento. E eu vou começar agora a mexer com as armas, né? Pode ver ali que minha arma começou a subir. Por quê, galera? Eu preciso aqui de peças de armas, né? Vocês podem ver que ele me dá 3 peças e no último aqui me dá o projeto. Aqui, galera, é um pouco diferente, tá? Dos itens eletrônicos. O eletrônico aqui, eu tenho a chance ali embaixo e vai vir. Agora, as armas, né? Ela tem ali aquela barra ali que tá gasta ou não, tá? Então, eu não lembro agora a porcentagem certa, mas se eu não me engano, tá? Quando aquela barra azul, quando aquela barra azul está no 25% pra baixo de gasto, né? Ela vai me dar somente aquele primeiro item ali, que é aquela molinha. Se ela tiver na metade ali, gasta, ela vai me dar também aqueles segundos itens, né? E se ela tiver um pouquinho, 75% gasta, ela vai me dar aqui o carbono. Se ela tiver nova, ela vai me dar projeto de arma, tá? Então, essa aqui que tá nova, ela me dá todas. Mas ela não quer dizer que ela vai te dar todas, é a chance de te dar todas, tá? Aqui é uma deficiência que eles fizeram nessa recicladora, porque igual essa arma aqui, ó. Essa arma aqui, ó, do jeito que ela tá, ela só vai me dar o primeiro item. Então, não devia nem aparecer os outros ali, né? Então, foi uma deficiência aí que tem na recicladora. Mas mesmo reciclando arma nova, eu vou ter somente 10% de chance de conseguir aqueles outros dois últimos itens. Então, não é porque você colocou arma nova que com certeza vai vir ali. Não. Além de você colocar arma nova, você vai ter que ter a chance, tá? De conseguir, ter a chance, a sorte de conseguir aqueles itens, né? Então, no momento, não compensa reciclar arma nova. Por que, Balta? Porque eu quero evoluir a bancada, né? Do mesmo jeito ali, a gente vai evoluir a bancada ali pra tá, é... Me dando cobre e tudo mais. Eu vou ter que evoluir a bancada pra aqueles 10% ali finais aumente, tá? Eu não lembro também qual que é o último level dali, qual porcentagem que fica. Mas, então, todas as armas a partir de agora, coisa que já era que a gente tá começando a fazer bem antes, mas já comecei e tem umas armas ali gastas. Quando ela estiver no vermelhinho ali, tá? Eu vou guardar e trazer pra base e começar a jogar aqui. Por quê? Pra eu conseguir peças de armas. E com essas peças de armas aí, eu tá, é... Começar a evoluir as armas, modificar as armas. Depois eu vou fazer um vídeo, galera, falando das modificações de armas. Principalmente pra iniciante, tá? Na minha conta principal, já tem... Falando de todas as modificações aí no decorrer do que eu fui conseguindo elas. Já mostrei todas, né? Mas nessa conta aqui eu vou mostrar quais que eu vou modificar nesse andamento aí. Então, como essa arma que tá cheia, eu não vou reciclar ela. Vou fazer o quê? Vou deixar a lanterna. Eu tenho mais a lanterna ali que eu vou colocar, porque ali quando dá aqueles... Aquele primeiro item ali que é a sucata, eu acho que quando dá 20 ali, se eu não me engano... Não sei se é... Não, acho que é 50, né? Que dá ali, ela para de reciclar. Então ela recicla ali umas 8, 12 lanternas. Eu não lembro ao certo agora. Aí ela para, né? Então, eu sempre coloco aqui 20 e deixo reciclando ali. E quando eu lembro, eu venho cá e tiro, né? Para a gente estar evoluindo, tá? Então faça isso, galera. Evolua a sua bancada, porque vai ser um item muito importante na sua evolução. Vai pegar cobre, para fazer aço, para pegar aço e para estar pegando peças de arma, modificando arma, para estar melhorando a sua arma. Porque no início aí, a Glock até que não, ela não falha muito, mas pega aí M16 AK, no começo elas falham demais. Então a gente vai ter que evoluir ela, para deixar mais estável, para deixar melhor, para deixar mais rápido. Então a gente vai usando a recicladora desta forma. E eu tenho mais um level para subir aqui, ó. Deixa eu ver o que vai vir aqui. Rolar. Não uso, mas vou pegar. Habilidade ativa aí para nós. Deixa nos comentários aí o que você achou. Lembrando, galera, que o primeiro link da decisão tem vídeo novo lá no meu segundo canal para você. E também o link na decisão tem todas as senhas da casa, mata alfa. Junto também com o link na decisão da nossa pochela last day, que tem mais dicas do jogo aí, tá? Então muito obrigado. Eu sou o Balthus. Vejo no próximo. Tchau, 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 tchau.